Olha o Mandelão de São Paulo, é com DJ Teixeira Eu passei no bailão, trajadão de Oakley Eu peguei meu skunk, bolei na seda de smoke Agora em Brasadão, eu olhei pro segurança E falei pro Lucão, traz minha garrafa de lança Porque eu sei que ela gosta Enquanto uma aba fora, outra senta na piroca Enquanto uma aba fora, outra senta na piroca As luchas irão voar Ô mulher, que que você quer? Baforar um laço, fica na... Que não é macumba, fica na ponta do pé Ô mulher, que que você quer? Baforar um laço, fica na ponta do pé Ô mulher, que que você quer? Baforar um laço, fica na ponta do pé Ô mulher, que que você quer? Baforar um laço, fica na ponta do pé Ô mulher, que que você quer? Baforar um laço, fica na ponta do pé Ô mulher, que que você quer? Baforar um laço, fica na ponta do pé Nica, 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 nico, 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 nico A vida que ficou, o perro não se prende Olha o maquilhão de São Paulo, é coisa de desejar Olha o Tui Luchas irão voar